Opa, Eduardo Correia aqui e nesse vídeo eu quero te falar de uma técnica que pode aumentar muito as suas vendas. Ou então, se você não está conseguindo resultado nenhum ou não está conseguindo vender nada, ela pode ser o ponto de virada na sua estratégia. É o copywriting ou redação publicitária. Basicamente, é escrever para vender. É escrever um texto que mexa em algum nível com as emoções das pessoas, fazendo com que elas tomem uma decisão que pode ser comprar alguma coisa, baixar um e-book, assistir uma aula, entre outras coisas. Para você se tornar um profissional nessa área e trabalhar nela, não tem nada de básico, na verdade. Pelo contrário, exige muito trabalho, estudo, dedicação, conhecimento e prática. Ou seja, como em qualquer profissão, certo? Mas você não precisa ser um especialista em copy para aplicar algumas técnicas no teu próprio negócio e melhorar os teus resultados. O que eu quero te dizer é que você, que é um empreendedor ou um profissional liberal, pode usar a copy para melhorar as vendas e trazer mais clientes ou pacientes. Talvez você não consiga os milhões, como eu coloquei no título desse vídeo. Até porque esses resultados, eles existem, mas não dependem apenas de um bom copy. Dependem de uma equipe trabalhando, de um gestor de tráfego, de suporte e de um profissional de copy. E também de um grande investimento em anúncios, porque nada na vida é de graça. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Esse vídeo é para mostrar para você, que é pequeno empreendedor, que é possível usar a escrita para vender. Meu objetivo aqui é despertar o teu interesse em aprender mais sobre isso, ou se você tiver verba, entender que esse é um profissional, um copywriter, que pode realmente te ajudar. E onde é que você pode usar essa técnica? Em qualquer lugar onde você possa escrever. Uma página de vendas, um artigo para blog, roteiro para vídeos ou lives, sequência de email marketing, palestra presencial e até mesmo num post no Instagram. Ou seja, em qualquer lugar onde você vai tentar vender alguma coisa, ou então levar a pessoa a tomar alguma ação que você queira que ela tome naquele momento. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou te ensinar uma estrutura de copy para você usar nos teus posts do Instagram, quando você quiser oferecer o teu produto, o teu serviço, a tua terapia ou o teu tratamento, tá bom? Já vou falar disso. Mas antes eu preciso falar de outra coisa. Tem muita gente que usa a copy achando que vai conseguir manipular as pessoas e com isso aumentar as vendas absurdamente. E não é assim que a coisa funciona. Para que a sua escrita persuasiva realmente traga os resultados que você quer, que ela funcione em algum grau, são necessárias quatro coisas. Primeiro, conhecer muito bem o teu público. Segundo, conhecer muito bem a tua solução, o que você oferece. Terceiro, saber como levar essas pessoas, ou seja, as pessoas certas para lerem esse texto persuasivo, e elas já têm que ter um desejo por aquilo que você vai oferecer, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. E por último, a sua solução, ela tem que ser muito boa, porque senão as pessoas vão reclamar e vão pedir reembolso. Então, sobre o item 3, que eu falei agora, não adianta nada você ter um copy maravilhoso, fazer anúncios no Facebook e no Instagram e levar um monte de gente para a tua página de vendas, por exemplo, para ler o teu texto persuasivo, mas essas pessoas não estão interessadas no que você está vendendo. Então, copy, ela não convence ninguém a comprar algo que eles já não queiram, tá? A persuasão, nesse caso, ela é usada para acelerar uma decisão de compra, mostrando que o melhor para a pessoa é comprar naquele momento. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Vamos supor que eu esteja querendo aprender a surfar como um esporte, como um hobby, como um esporte, para poder desafogar o estresse, para poder relaxar, para poder me divertir, tá? Mas eu não sei nada, nunca subi numa prancha de santo antes. Beleza, eu começo a pesquisar no Google sobre aulas e cursos e tal. E aí vai começar a aparecer para mim alguns anúncios de prancha de santo. Beleza, eu não quero comprar agora, porque eu nem comecei a fazer as aulas ainda. Mas eu clico na curiosidade para saber quanto é que é, quanto é que talvez eu precise investir nessa prancha e tal. E aí eu caio numa página cheia de imagens lindas das pessoas surfando, e aí o texto começa a falar de todos os benefícios do esporte, da emoção de estar em cima da prancha, como é que é sentir o sol no rosto, sentir o gosto do sal na boca, a euforia de conseguir surfar com uma onda maiorzinha quando você é iniciante e tal. E aí esse texto fala como eu vou conseguir iniciar no santo de uma maneira mais segura, mais fácil, mais rápida com essa prancha e tal. E depois está ali o botãozinho do compra aqui. Percebe como é que esse texto pintou as imagens na tua mente e associou diversas emoções que eu quero sentir quando eu estiver surfando? Eu quero aprender a surfar, eu quero sentir tudo aquilo. E aí eu vou lá e acabo comprando. Muitas vezes até pagando mais caro do que eu estava planejando por aquela prancha. O que esse texto fez? Ele mexeu com as minhas emoções, mas de uma maneira boa, de uma maneira gostosa. E com isso acelerou a minha decisão de compra. Eu comprei a prancha antes mesmo de começar as aulas de saber qual curso de santo que eu vou fazer. Agora, se eu não quisesse aprender a surfar, esse texto não ia dizer nada para mim. Eu ia até olhar lá as fotinhas bonitinhas e tal e ia sair da página. Percebe como é que é importante você conhecer muito bem o público que você quer levar para ler o teu cópia? Eu sempre bato muito nessa tecla. Você precisa conhecer essas pessoas para poder trabalhar as emoções delas do jeito certo. Isso vale se você quer vender uma prancha de santo, uma terapia no Instagram, levar as pessoas para uma página de venda de produto físico ou para eu ter um lançamento de curso online, não importa. Agora, quem são essas pessoas? Quais são os problemas, as necessidades, os sonhos delas? Um bom texto persuasivo vai trabalhar as dores relacionadas ao problema que você resolve ou então ao prazer de ter resolvido esse problema, que foi o que esse exemplo da prancha fez. Também pode trabalhar dois conjuntos de emoções. Trabalhar os dois ao mesmo tempo, fazer tipo uma gangorra emocional baseada em dor e prazer. Também funciona. Se você resolver trabalhar a dor da pessoa, você pode usar uma técnica que eu chamo de dedo na ferida, onde você vai trabalhar especificamente, você vai detalhar muito bem tudo de ruim que a pessoa está vivendo por conta de você não ter resolvido aquele problema ainda. Aí, nesse caso, você vai trabalhar as emoções como o medo, a raiva, ressentimento, frustração, a inveja. Claro que não tudo isso é uma vez. Geralmente, a gente escolhe uma ou duas emoções para trabalhar no texto. Agora, se você resolver trabalhar o prazer depois de resolver o problema, como o exemplo do surf que eu fiz, seu texto vai precisar falar de como a pessoa vai se sentir depois daquilo ali resolvido. Todas as vantagens, benefícios, como é que a vida dela vai ser melhor, mais gostosa, mais fácil, mais divertida. A transformação que o teu produto entrega. Trabalhando essas emoções da maneira correta, tem grandes chances de fazer com que as pessoas queiram resolver esse problema de uma maneira mais urgente. E aí, quando você oferecer na sequência o teu produto, o teu serviço, terapia, o teu curso, vai aumentar muito as chances de elas querem comprar naquela hora. Então, em geral, é assim que funciona um bom copy. Em qualquer lugar. Você já deve ter caído em alguma página de venda, onde percebeu que eles estavam tentando trabalhar as tuas emoções e tal. E aí você pode ter decidido comprar, ou pode ter decidido deixar para depois. E não tem problema nenhum. É assim mesmo que funciona. É um conjunto de coisas que vai fazer com que o teu copy funcione e que traga os resultados que você deseja. Agora, eu vou te dar um exemplo prático para você colocar uma estruturazinha de copy, simples, para você usar nos teus posts do Instagram, quando você quiser oferecer o teu produto, o teu serviço, a tua terapia ou o teu tratamento. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma boa imagem. Se for um post escrito. Se for um vídeo, você vai usar o que eu vou te dizer aqui no roteiro do vídeo. Mas eu vou dar o exemplo do post escrito. Você escolhe uma imagem que remeta ao que você quer oferecer. Pode ser uma pessoa passando para aquele problema que você resolve, que você quer oferecer para ela uma solução sobre aquilo ali. E tem que ser uma pessoa que remeta a tua persona, ao teu avatar, a quem você quer atingir. Se você trabalha com um público jovem, de 25 a 30 anos, não vai colocar a imagem de uma pessoa mais velha. Ok? Então, as coisas têm que ser coerentes com... Tudo é pop. É um conjunto de coisas. O teu post vai fazer funcionar. Vai fazer a pessoa querer adquirir aquilo que você vai oferecer. Depois da imagem, você tem que trabalhar o título. Tem que criar um título atrativo que fale especificamente do problema ou do desejo daquela pessoa. Pensa comigo. A pessoa está na timeline lá, distraída, passando um monte de coisa, distraindo a atenção dela. Para ela parar no teu post e querer ler aquilo ali, tem que ter uma imagem bacana e um título atraente. Eu gosto de fazer perguntas no título ou trabalhar listas de coisas ou então dizer que ela vai aprender alguma coisa naquele post. Essas três coisas funcionam muito bem para despertar o interesse das pessoas. Você pode usá-las. Aí, beleza. A pessoa entrou no teu post e vai ler a legenda para entender melhor aquilo que você está querendo dizer. Nos dois primeiros parágrafos, você vai falar um pouquinho mais sobre o que chamou a atenção dela no título. Se você falou de um problema no título, começa a especificar melhor que problema é esse, esses dois primeiros parágrafos. E aqui, você faz o que a gente chama de reforçar o problema. É até que é dedo na ferida. Você detalha tudo o que aquele problema está causando na vida da pessoa. Por isso, o conhecimento da tua avatar é importante. Você vai falar tudo o que ela está sofrendo por causa daquilo, as emoções que ela deve estar sentindo, o quanto é que ele está atrapalhando o dia a dia dela e tal. Não tem a pena nessa hora, tá? Muita gente costuma ficar com dó de falar essas coisas ali porque acham que a pessoa vai se sentir mal e tal. O objetivo é esse. A pessoa não vai se sentir, não vai querer se matar. A conta que você escreveu ali. Mas ela tem realmente que perceber que aquele problema está afetando. É a hora de você fazê-la lembrar o quanto aquele problema é ruim. E você, conforme você vai desenvolvendo isso no texto, você vai despertando o desejo dela de resolver esse problema. Lembra? A copy serve para acelerar o poder de decisão de compra da pessoa. Então, a gente tem que despertar esse desejo da pessoa. E aí você pode seguir detalhando todos esses problemas que você começou nos dois primeiros parágrafos. E no final, você faz o link com a tua solução. Com o teu produto, com o teu serviço. E aí você fala dos benefícios que a pessoa vai ter adquirindo aquilo ali. Aí você fala das emoções que ela vai sentir passando pela tua metodologia. De tudo como ela vai se sentir depois que ela tiver resolvido aquilo ali. Aqui eu estou usando o exemplo da gangorra emocional. Dor e prazer, tá? Então, você vai detalhar no final do teu post, nos dois, três últimos parágrafos, você vai detalhar todas as vantagens e benefícios emocionais, principalmente, que ela vai ter depois de passar pela tua solução. E no final, você fecha o teu post, chamando ela para o que você quer que ela faça. Pode ser clicar no link da tua bio, pode ser te chamar no WhatsApp, pode ser te chamar no direct, para ter mais informações para você fechar essa venda e tal. Pode ser um link da tua bio também para uma página de venda, se você quiser, se você tiver alguma página de venda pronta, onde você vai ter mais texto para ajudar a reforçar e convencer essa pessoa. Não importa. O objetivo desse post é fazer ela tomar essa decisão no finalzinho dele. Para isso, o teu texto na legenda, ele tem que encaminhar a pessoa para despertar esse interesse, esse desejo dela fazer essa ação. Se é a primeira vez que você está ouvindo essas coisas, pode até parecer um pouco complexo. E se você quiser se aprofundar mais, não só em técnicas de escrita e tal, mas em produção de conteúdo realmente, que converte as pessoas para o teu negócio, eu tenho um curso, o Max de Conteúdo Vendedor. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse e sabia mais, tem um videozinho desse link que explica passo a passo como é que funciona. E nesse curso, eu ensino como você fazer uma estratégia de conteúdo e usar também copy na estrutura dos teus conteúdos. Tá bom? Então, link está aqui se você tiver interesse. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Então, se realmente isso aconteceu, dá um joinha aqui embaixo, comenta para eu saber que eu estou entregando o conteúdo certo para você. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.